Sonhar em ter sede e beber água significa sua natureza protetora. A pessoa deve estar fazendo muitas pausas e desistências de seus objetivos. Ter sede pode significar uma perda de uma amizade. A sede, ela representa alguém que possui uma forte influência sobre a pessoa ou um forte domínio. Sonhar com sede e água potável é sobre a sua bondade, a sua compaixão, gentileza, prazer, beleza e ganhos. A pessoa deve fazer boas escolhas para desfrutar as coisas boas dessa vida. A confiança nas pessoas é uma qualidade muito importante. Porém, não deposite confiança demais nas pessoas. Não confie de forma demasiada naquela pessoa que aparenta ser tão confiante. Ela pode não ser tão confiante em um futuro bem próximo. Confie nas pessoas, mas confie desconfiando. A sede, ela representa fazer as coisas no calor do momento e não esperar um pouco mais. Nunca faça nada na sua vida. Quando o sentimento de raiva ele estiver ativado. Sonhar com sede, denota confiar demais em alguns amigos específicos. É preciso ter cautela, pois algumas amizades ruins podem levar a pessoa para um caminho. Um caminho sem volta. A sede do sonho pode indicar um novo começo ou a nova conclusão sombria. Água no sonho é uma indicação de seus instintos e reações primordiais em relação à vida. A sede pode indicar que a pessoa, ela tem tendência de ser enganado ou enganada. A sede mostra que a pessoa está tentando escapar de alguma amizade ruim. Se já não escapou, sonhar com sede significa fé e esperança. Significa uma nova oportunidade ou a continuação de algo bom que está acontecendo na vida. A sede do sonho mostra que a pessoa está sendo impedido ou impedida de fazer algo que realmente gosta. A sede, ela representa a superação de um obstáculo. A conquista de algo que poucas pessoas sabiam o que era. Sonhar com sede, mostra uma recente generosidade com alguma pessoa. Curta, compartilhe e se inscreva. Se ainda não é inscrito, até mais. Se ainda não é inscrito, até mais. Se ainda não é inscrito, até mais.